Olá, me chamo Denise Collin, professora da PUC do Paraná, parceira técnica do Unicef. Ao longo dessa edição, buscamos analisar diversas leis de diretrizes orçamentárias e percebemos que os textos seguem a lógica dos instrumentos de planejamento. Porém, não há uma padronização. Apresentamos os principais passos a serem seguidos para que o município contemple a assistência social na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de modo a cumprir a meta proposta no Resultado Sistêmico 7. No corpo da LDO, ao tratar dos objetivos e das metas propostas, das prioridades, é recomendável que seja apresentado um texto preciso e objetivo, contemplando assim os anseios locais para se alcançar as metas desenhadas no plano plurianual, como o exemplo a seguir. Nós temos um artigo numerado e ele pode dizer o seguinte, As ações financiadas com os recursos do orçamento de que trata a presente lei deverão buscar prioritariamente os seguintes objetivos. E aí vocês vão elencando aqueles propósitos que querem atingir, como, por exemplo, ampliação da política de assistência social através do Sistema Único de Assistência Social na prestação de serviços, programas, projetos e benefícios sócio-assistenciais para as famílias em estado de vulnerabilidade e nas situações de enfrentamento ao estado de emergência e calamidade pública. Outro objetivo, combate a pobreza com a execução de programas sociais de transferência de renda. E um terceiro objetivo, melhoria dos serviços prestados à população com atenção especial à articulação entre as políticas de educação, assistência social e saúde. Exatamente a intersetorialidade que está prevista no Resultado Sistêmico 7. Por sua vez, o anexo de metas e prioridades constantes da LDO deve ter conteúdo que necessariamente vá compor o programa da política de assistência social, ele se vincula ao órgão que é o responsável pela gestão desta política e a unidade correspondente, ele também tem que ter relação com as demandas que são apontadas lá na justificativa do programa, que vai estar no plano de ação e as devidas atualizações que foram sendo feitas nas discussões que os conselhos estabelecem a cada mês ou na revisão quadrimestral, como a gente já mencionou no vídeo anterior. Ele tem que contribuir para o alcance dos objetivos propostos e apresenta, portanto, ações, quer dizer, projetos e atividades que vão estar relacionadas com o referido exercício financeiro com aquele ano e que vão corresponder às prioridades com as respectivas metas. Vale, portanto, ressaltar que é possível que algumas ou várias das ações que foram aqui mencionadas ou que são correspondentes, são similares a elas, já estejam contempladas na LDO que são vigentes nos municípios, que no seu município já tenham atendido aqueles objetivos, já esteja listado daquela forma. Então, é possível e necessário que vocês identifiquem, que reconheçam, que possam fazer sua demonstração para fins de comprovação, para mostrar que realmente atingiram as metas do resultado sistêmico certo. Então, se vocês já estão com isso escrito, sinalizem, deixem mais claros, mais objetivos na LDO e apresentem, portanto, como comprovação. Exemplos de metas e prioridades que vão ser contemplados na política de assistência social, podem e devem ser inseridos no PPA e depois estarem no anexo específico da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como, por exemplo, no caso de manutenção do órgão gestor da política de assistência social. Lá você pode prever reforma, pode prever aquisição de automóveis, realização de capacitações, implementação do plano de carreiras, cargos e salários, como alguma das possibilidades. Quando se trata, no caso de manutenção dos serviços da proteção social básica? Ali vai estar a ampliação da cobertura do PAIF, que é prestado no CRAS, a contratação de servidores, a realização de capacitações, aquisição de equipamentos, de materiais. Então, esses são alguns dos exemplos passíveis de serem colocados na proteção social básica. No caso da proteção social especial, de média e alta complexidade, pode prever a implementação do serviço, por exemplo, de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, como prestação de serviços à comunidade, como liberdade assistida, como a manutenção do serviço de acolhimento em família acolhedora e também como aquisição de equipamentos, de materiais permanentes, para as unidades, por exemplo, dos centros de referência de assistência social, para os serviços que são prestados lá, ou a construção, no caso de construção, ampliação de unidades de assistência social. Então, você vai prever a construção da unidade, a ampliação da unidade, a implantação de unidades novas, novos CRAS, ou de novos serviços, como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para as crianças e adolescentes. Quando se trata da manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, para fortalecer o controle social, nós podemos ali estar colocando como exemplos a garantia de condições para o efetivo funcionamento do respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou de recursos para a realização da Conferência de Assistência Social. Se vai se tratar do item da gestão dos SUAS e do fortalecimento da vigilância socio-assistencial, nós podemos ver a realização de estudos e pesquisas, a aquisição de softwares, a aquisição de material permanente. E no caso do serviço de qualificação profissional ou de inclusão produtiva, a gente pode ter como exemplo o desenvolvimento do programa de aprendizagem profissional para os adolescentes, com foco naqueles adolescentes, por exemplo, que estão retirados do programa de erradicação do trabalho infantil, a ampliação de projetos de inclusão produtiva. E quando se trata de gestão de cadastro único e de programas de distribuição de rendas, nós temos a manutenção da estrutura da própria gestão do cadastro no município, a contratação para a realização de estudos, de pesquisas para ver onde tem maior demanda, atendida, reprimida. E por fim, no caso de serviço de proteção em situação de emergência e calamidade pública, nós podemos ter contratação de servidores, capacitação das equipes para aquela nova situação, a realização de estudos e pesquisas para compreender as fragilidades e os riscos daquele território. E por fim, quando se trata de gestão de benefícios eventuais, nós podemos ter contratação de servidores, capacitação de equipes, concessão de benefícios em pecúnia, em bens ou em serviços. É importante, então, lembrar que para cada uma dessas ações propostas é preciso definir quais são as unidades de medida, isto significa de que maneira eu vou aferir se aquilo realmente foi executado, quais são as metas físicas quantitativas que eu pretendo atingir e quais são os valores destinados, quer dizer, os recursos, que foram recursos livres ou recursos vinculados que foram utilizados. É desejável, assim, que cada município avalie o contexto em que se insere e busque os meios para que a assistência social possa efetivamente contemplar no documento orçamentário e se efetivar enquanto realização, de modo que sejam viabilizadas as condições para a garantia da proteção social que essa política pública precisa prover na dimensão que ela deve alcançar, de acordo com a demanda, visando sempre o fortalecimento dos SUAS com financiamento adequado e participação social. Um bom trabalho a todos e todas! Legenda Adriana Zanotto